Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, bota pra balançar Que curiosa Ou quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda, a sua vergonha Vai virar de bastante, lá, 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 lá E pra sua mão na conta E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda, a sua vergonha Vai virar de gosta pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Vai virar de saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, sua música Doeu demais no momento que abri o meu celular Era minha notificação preferida Da mulher da minha vida Mas me enganei Um colapso absurdo no meu coração Se preencheu em pouco tempo de desilusão Enquanto eu lia Aquelas palavras frias se referindo a mim Dizendo que chegou ao fim A nossa relação Foi em vão Toda minha insistência Praticou